Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar falando aqui com vocês, neste espaço aqui e principalmente com o Mestre Juba. Para quem não sabe, é que o dia a dia jornalístico não deixa tanto, mas eu falo mestre e meu mestre porque é um exímio professor, referência no dia a dia do Muay Thai. Tive a oportunidade de conhecê-lo em outras localidades em São Caetano e vi esse trabalho expandindo na cidade, tanto que vocês que nos acompanham, há cerca de 40 dias viu a nossa transmissão em outro espaço. Só dá uma olhada, dá um giro 360 aqui produção, como é que está o Muay Thai aqui no Centro de Luta, no bairro aqui na Divisa, São José, Jardim São Caetano, olha o tatame, o octógono, bem lindo. Bom tamanho mestre aqui, boa noite, boa noite. Leandro, prazer estar com você aqui mais uma vez, obrigado pela matéria, né, mas temos o octógono, praticamente um octógono oficial, temos um ringo oficial, pô, tem uma estrutura aqui que é fora de série aqui. E como é que está o balanço? Eu lembro que na última vez, Mestre Juba, a gente já falava, olha aqui já está bom o trabalho, que era aqui perto, no bairro Mauá, mas olha, agora a tendência é vir mais gente, quero receber nove horas da noite passada, e olha a quantidade, e o Mestre falou que ainda teve gente que foi embora já, por conta de confronto e tal, com quantos alunos hoje aqui? É, a turma Kids, né, acabou de ir embora, a gente estava com cem alunos já inscritos, né, matriculados, alunos da cidade, o nosso secretário de esporte, médico idoso, que tem que dar a nossa oportunidade, veio aqui, semana retrasada, e anunciou mais cem vagas. Opa, se não me engano, a gente está com quase 40 vagas já preenchidas, então a gente tem, abriu um horário novo, né, então a procura, graças a Deus, do Maitai está sendo muito boa, mas lembrando também, a gente não tem só o Maitai aqui, né, a gente tem o Karate, tem o Boxster, o Rungô, sabe, o Jiu-Jitsu, galera de peso, o atletismo, então está sendo muito campeão daqui, então acho que São Caetano está de parabéns, prefeito, secretário, Deus abençoe vocês, não dá uma continuada desse trabalho ali, isso aqui é pra anos. Mestre, quanto tempo de Maitai? Agora em novembro eu completo 35 anos, que eu pratico isso, meu pai que me levou, graças a Deus, até hoje eu faço isso, até hoje. Que bacana, e aqui é toda quarta? É, aqui nós temos aula de terça, quarta, quinta e sexta-feira, terça e quinta, o Maitai, né, às 18h e quarta, às 20h. E tem também os outros horários, se você for uma secretaria, tem o Arquiz, e tem todas as modalidades que você procura fazer. Quem quiser se inscrever, procura a secretaria. O orador, passo, RG, meu banho de direço, foto, isso aqui, que gosta de secretar, vem parar, isso aqui é da gente 3%, 97% é de vocês, cara, só vem pra cá. E olha quanta gente, ó, pessoal aqui com a estrutura, olha aí. Aê, faz um ciclo, abdominal, desceu, vamos lá. Abdominal, rapidinho, desceu, 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 desceu. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Vamos lá, não para não. Seis, sete, oito, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Remador agora, hein? Esticou o corpo, remador, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Aê, levantou todo mundo, vamos fazer uma formação aqui, vem para cá, todo mundo, ó, o peito para mim aqui, vamos lá, um do lado do outro, vamos lá. Um do lado do outro, vamos lá, um estica o braço para dar a diferença correta. Isso aí, braço, os mais graduados na frente, vamos lá. Pessoal, ó, parabéns, você está tendo um treinão bacana, todo mundo levando a sério, pouca conversa, é isso que eu gosto. Por agora, você conversa à vontade depois do treino, antes não dá, porque vocês podem perder detalhes que podem valer o ouro. Nosso comprimento sempre é assim, a gente vai juntar a pena, isso é comprimentar. Aqui eu vou falar assim, posição de luta. Luta. Luta forte do Muay Thai. Vamos lá, a gente vai estar perto do mundo. Cumprimentou. Posição de luta. Muay Thai. Só de palmas, obrigado. Mestre, mais uma vez, reforçando para quem está em casa, quantos alunos, 160 hoje? Já está na média, aqui na base do Muay Thai. Estamos chegando em base, 160 alunos inscritos já, né? Fora as outras, a gente está sendo um sucesso total. Todo mundo aqui, todo mundo ali, todos os professores. Mais uma vez, a gente não pode deixar de agradecer, né? Prefeitura de São Caetano, nosso secretário, Médico Eclósico. Sucesso total, cara. Deus abençoe vocês aí, todo mundo. Obrigado, Leandro. Obrigado pela visita. Fica com Deus. José, atrás da câmera aí. Meu irmão. Fica com Deus aí. Também gosto de você aí. Obrigado, Mestre.